Hoje eu vim até a Abadia de Goiás para contar a história da Jordana Alves. A Jordana é uma jovem, uma mulher de 19 anos, que é casada, tem um filho de 11 meses, João Marcos. Ele nasceu com problema cardíaco, nasceu prematuro, tem alguns probleminhas já de respiração. E aí nós ficamos sabendo da situação da Jordana, do marido e do filho, da situação de como eles moram. A Jordana mora aqui, nessa barraca de lona mesmo. E a gente sabe que está fazendo muito calor. Esse lote, essa barraca, fica no município de Abadia de Goiás. E olha, vou falar uma coisa para vocês, depois que a gente chegou em Abadia, passamos por dentro da cidade, nós rodamos, nós rodamos e muito, e na estrada de terra, chão mesmo, sem nada em volta. Eu confesso que eu até achei que o endereço estava errado, mas não. Nós chegamos aqui, acertamos o endereço, essa é a casa da Jordana. Ela já está me esperando lá dentro e a gente vai conhecer e contar um pouco da história da Jordana. Vem comigo. A Jordana já está aqui dentro, esperando a gente. Já vou mostrar já, já, como que é a casa da Jordana, mas se vocês já estão tendo uma noção, está aqui a Jordana, vou sentar aqui com ela. Tudo bem, Jordana? Tudo bem, você? Jordana, nós ficamos sabendo da sua história, do seu marido, dessa coisinha linda aqui, que é o João Marcos. E aí a gente veio conhecer mais de perto e saber como que vocês estão vivendo. Esse lote que vocês moram, Jordana, é de vocês? É nosso, nós ganhou doação, o amigo dele fez a doação para nós. Mas aí vocês têm o lote, mais a casa? É, lá no Lula, né? Não tem nada ainda para construir, nada, nada, nada. Não ganhou nada para construir ainda os trens. E aí você está com 19 anos? 19 anos. O João Marcos está com? 11. 11 meses. Seu marido é o? Eduardo. Tem 23 anos? 23 anos. Atualmente, vocês vivem de que, Jordana? Uai, ele faz uns biquinhos, né? Aí nós estamos vivendo disso, e a ajuda dos vizinhos, está ajudando nós. Ajuda? Doação, né? Doando os trens para nós comer. Inclusive, o Eduardo não está aqui hoje, porque ele arrumou um bico. É, para pagar, porque ele comprou o gás, né? Aí fez um bico, está fazendo o bico para pagar. Aí ele não está aqui hoje. Jordana, e me conta desse rapazinho aqui, essa coisa linda aqui da titia. Uai, esse rapazinho nasceu prematuro, né? Um problema no coração, no pulmão, ficou um mês internado. Mas, graças a Deus, está aqui com nós aqui. Aí, agora está com bronquite, né? Por causa da lona, que de dia é muito calor e a noite é muito frio. Aí está com bronquite. Esse leite aqui, que ele toma, Jordana? Essa lata aqui, é o leite que ele está tomando atualmente? É, e só tem essa só. Só tem essa lata aqui? Só essa lata. E aí, a hora que esse leite aqui acabar? Ah, eu não sei como que eu vou fazer, porque eu estou desempregada, né? Aí não tem... E aí, o bico que seu marido faz? É, porque ele está pagando o dinheiro. Pagar as contas, comprar comida. Comprar os treinos para ele e não sei nem que dia que ele vai receber. Ele fica sentadinho, Jordana? Ele consegue sentar? Ainda não, porque ele é muito molinho, né? Que eu te falei. Mas, já está endurecendo já o corpo. Porque ele toma vitamina também, nem remédio que passa por aí. E ele toma remédio para o coração? Tomava, aí tirou. Porque estava acelerando muito o coração dele, aí tirou. Mas, médico que tirou? Médico que tirou, não acho que ele estava internado. Mas, Igor, e o tratamento do coraçãozinho dele, como é que fica? Agora, pediatra. Tem que ser pediatra. E ele vai no pediatra? Você leva? Vou levar ele. Aqui em Abadia? Em Abadia. Bora mostrar a sua casa, então? Bora, então. Aqui é o quarto do casal, né? Cama, bercinho do João Marcos. O guarda-roupa? É. O que seria um guarda-roupa? Banheira. Licença. Aqui é o que seria o banheiro de vocês? Isso. Onde vocês tomam banho. Como que é a água aqui, Jordana? A água cisterna. Cisterna. Pega, põe na bacia e toma banho. O quarto aqui, banheiro, televisão. Vem me acompanhando aqui. Aí aqui já seria a cozinha. A cozinha. Geladeira. Geladeira está cheia? Posso abrir? Pode abrir. Eu sou entrona, viu? Opa. Está precisando de algumas coisas aqui nessa geladeira, né, Jordana? Está, está meio vazia. Está vazia. Ali tem a cebola, uma batata doce. João Marcos gosta de batata? Gosto. Gosto de tudo. Gosto de tudo. Come de tudo? É bom para comer? É, ele é. Que bom. Fogão. O gás, você falou que seu marido ganhou um dinheiro adiantado. Para comprar. Comprou o gás. Então, para fazer a comidinha tem o gás. Tem. Jordana, vamos aqui de fora aqui. Ó, mostra o varal da Jordana. Cheio das roupinhas do João, suas, do marido. Você lava como, Jordana? Ué, eu lavo no tanquinho com a minha sogra, eu encho uma bacia. Esse tanquinho aqui? É, e está ruim. Bate, o tanquinho funciona? Está mais ou menos. Ele serve só para bater? Só para bater. E aí você enxágua na bacia com água? Na bacia, aí eu coloco no bode e vou estendendo. Vem comigo, Sérgio. Vamos andando aqui, ó. Que aí o pessoal tem uma noção também de como é aqui do lado de fora da casa da Jordana. E aqui é onde é a cisterna? Isso, a cisterna. Da onde vocês tiram a água, mas nessa época de seca, ela vai secar, não vai não, Jordana? Vai, vai precisar de dar mais outro fundo, né? Meu Deus do céu. Ó, ele está chorando. Vamos lá ver o João? Vamos lá pegar o João, porque ele está chorando. Então, Jordana, eu vou fazer o seguinte. Eu queria que você pedisse para as pessoas, eu queria que você falasse em nome do João, que não pode falar ainda. Não pode. Mas eu queria que você pedisse, então, que, como você diz, nosso microfone é seu. E realmente, você precisa, seu marido precisa, o João precisa. Precisa. E o que você precisa? Precisando de tudo, gente. Se eles puderem me ajudar, precisando de material, precisando do leitinho dele, precisando de imóveis, que está tudo quebrado, precisando de uma televisão também que está ruim. Precisa de tudo, já. Se vocês puderem me ajudar e também fazer meus documentos. Precisa de tudo, tudo que eu falei, estou precisando. Para o João? O João é o leitinho dele, que não pode ficar sem leitinho, as verdurinhas para ir comer, os trantes comer também para ele, tudinho. O João é o leitinho dele, que não pode ficar sem leitinho. O João é o leitinho dele, que não pode ficar sem leitinho.